Alô você, alô galera, bombada do canal do Especialista, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like nesse vídeo que é muito importante, hein? Hoje estamos aqui com a parte Box Club 120 e a Bombox 3. Várias perguntas no meu YouTube, no meu WhatsApp, no meu Instagram. Especialista, qual que eu devo comprar? 120 ou Bombox? Existe total diferença entre uma caixa e a outra. E agora eu vou te explicar a diferença entre uma e a outra e você escolhe a melhor opção pra você. Vamos lá, esse aqui é o lançamento, a parte Box Club 120. Vamos lá galera, o que é que mudou aqui? Já tem vídeo no canal, mas eu vou mostrar mais ela pra quem tá chegando novo no canal aí. Essa alça aqui mudou, né? Agora é assim, funciona desse jeito. Aqui temos volume, pausar, botão de desligar, potência de grave, papariar com outra caixa, bluetooth, iluminação e aqui você consegue mexer nas configurações. Agora ela vem com o remix também, ela não tinha isso aqui, agora tem. Tem um aplicativo também que você consegue mudar aqui as funções do remix e muito mais pra vocês. Aqui atrás tem entrada pra microfone, violão e aqui só microfone, aqui tem a chavinha que você consegue mudar, tá vendo? USB auxiliar, aqui a entrada e uma saída P2, resistente a água e com bateria removível, tá? 160 watts RMS, autonomia de 12 horas. Tem aqui pra carregar, duto de ar. A caixa chegou no Impacto aqui por apenas R$2.900 a R$3.000. Hoje aqui no Impacto já baixou, tá? Por R$2.600 a R$2.500 eu consigo pra vocês, tá bom? Esse preço aqui no Impacto. Então já deu uma caidinha no preço porque lançamento sempre é mais caro e já tá no preço em top, tá? Pra vocês. Agora vamos ligá-la aqui. Vamos lá. Particularmente, essa caixa aqui tem muito mais vantagem do que a Bombox 3. Eu, particularmente, eu gosto mais desse modelo. Por quê? Porque ele tem entrada pra microfone, violão, tem uma iluminaçãozinha diferente, né? Bonita. Tem uma potência melhor, tá? Então, ela tem muito mais funções do que a Bombox. Tem Remix, que a Bombox não tem. E o preço, por exemplo, R$2.600 a R$2.500. Com diferença aí de R$300 a R$200 da Bombox. A Bombox aqui na loja custa R$2.300. Então, particularmente, isso aqui é muito mais vantajoso do que a Bombox. Mas, lógico que ela tem... Ela é mais pesada. Tá vendo? Ela é maior que a Bombox. Então, você tem dificuldade um pouco pra transformar no carro ali, entendeu? Não é que é tanta dificuldade também. Mas a Bombox é bem mais prática do que a parte de Box Club 120, né? Deixa eu pegar ela aqui pra vocês. Tá vendo que ela é muito mais fácil de transportar? Levar, né? Vamos pegar aqui as duas. Olha só. Ó, você vai ver que essa aqui é muito mais pesada. Ainda mais um trabalhinho pra levar. Mas, se você quer fazer o canal o quê? Fazer algo diferente? Gente, a parte de Box Club vai te atender super bem. E o preço dela tá muito bom, tá? Deixa no comentário aí qual a opção que você gosta mais. Então, eu não posso chegar aqui e falar que você deve comprar a parte de Box Club. Você tem que ver a sua necessidade e escolher a caixa certa pra você. Às vezes, a pessoa compra a Bombox 3 e ela só quer ouvir música. Simples ali, só Bluetooth mesmo, com facilidade pra transportar. Mas tem gente que gosta de ligar o microfone, tem gente que gosta de ligar o violão, curtir um som bacana, fazer o remixinho de brincar pelo aplicativo da parte Box Club e muito mais. Então, você tem que escolher a caixa certa pra você e eu só expliquei esse vídeo pra você. Pra você entender, aí você decide qual a melhor opção pra você. Entendeu? Vamos testar aqui a parte de Box Club, o somzinho dela. Vou mostrar pra vocês que ela é pancada, meus amigos. Vamos lá, Murilo. Murilo é o cara do maleta, Murilo? Vamos lá, Murilão, Murilão. Aqui. Então, toma aí, olha que pancada. Olha a iluminação dessa caixa. Olha a iluminação desse vídeo. A potência, a qualidade da caixa. É incrível, né? Você já sabe que a JBL é incrível na qualidade, é top, é diferente e é isso. Então, a potência dela é 160 watts de RMS. Você viu que a qualidade é pancada, tá? E a iluminação também veio com a total diferença que era a 110, né? Então, galera, vamos lá. Ih, rapaz. Tá vendo aí, ó? Meu Deus. Olha, não quebrou nem o meu cabeça. Voltamos. Voltamos. Vamos lá. Então, a caixa que tá custando R$2.300,00 versus R$2.600,00 até R$2.500,00. Deixa no comentário se você tem a 110, 120 Clube, sistema unboxing, qual caixa que você tem. E você que quer comprar a caixa, qual caixa você gostou mais, tá? E qualquer dúvida também, você pode entrar em contato comigo que eu te ajudo também. A gente faz um teste. E amanhã tem novo microfone na Impact. Se a gente testar na 120 aqui, vamos testar o microfone também. Tá bom? Então, galera, agora eu vou mostrar uma maravilha pra vocês aqui. Essa é a bateria da Box3. E essa é a bateria da PartyBox Clube 120. Faz coisa também doida aqui hoje, hein, meu irmão? Olha a diferença da bateria. 9.600 mAh e essa bateria. Eu não fiz o cronômetro da 120, mas provavelmente ela é 12 horas de autonomia de bateria. A 110 durou 4 horas. Logo, logo, a gente já fez um cronômetro dessa caixa aqui pra mostrar quanto tempo ela dura no máximo. E a gente vai ver qual a diferença, tá bom? Então, galera, o vídeo fica por aqui. Não deixa se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, deixar o like no vídeo que é muito importante e escolha a melhor opção pra você ser feliz com o som da JBL. Tá bom? E vem com o especialista pro próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.